Oi gente, meu nome é Skari Costa e eu assisti aqui pra fazer um vídeo super legal pra vocês porque o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de unhas e no vídeo de hoje eu vou estar tentando reproduzir uma unha lá do Pinterest é isso gente, eu espero muito que vocês gostem se vocês gostam de vídeos desse tipo, já cliquem em gostei aqui no começo do vídeo pra poder gravar mais caso vocês queiram que eu reproduza, né, que eu tente reproduzir uma unha que vocês viram aí no Pinterest, no Instagram, sei lá pode me mandar, tá bom, que eu vou tentar reproduzir vocês me mandam lá no meu direct, tá bom, aqui do meu Instagram, arroba aí, do Nakaba22 a ver se vocês já me sigam, né nesse vídeo eu vou estar tentando reproduzir essa unha aqui gente, que eu vi ela, eu achei muito linda, então eu espero que eu consiga, né então é isso gente, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo minha unha no momento tá desse tamanho aqui ela tá lixadinha nesse formato meio estileto, né ignore que parece que algumas unhas tá meio torta mas enfim, eu vou arrumar também, né vou lixar mais bonitinho e vou tentar reproduzir a unha essa unha aqui minha, ela quebrou, né ela deu uma lascadinha e eu tive que cortar, né do dedão, como sempre mas elas estão assim, gente, bem bonitas vamos lá começar a tentar reproduzir essa unha, né como eu mostrei pra vocês, minhas unhas estavam assim então eu vou começar tirando essa base velha que tava e vou dar uma arrumadinha, né gente eu vou cortar mais um pouco a unha do dedão porque eu senti que ela tava ainda meio lascadinha e é isso gente, vou lixar todas as unhas e é isso então ficaram assim as minhas unhas e agora vamos passar a base que eu vou tá passando essa daí, né a fortalecedora da casca de cavalo agora sim, vamos começar a reproduzir a unha que eu coloquei a unha ali no celular pra eu ver vou usar esses dois esmaltes, né os dois da Risqué o primeiro é o Nude e esse daí é o Café no Central Park sei lá e é isso gente, passei duas camadas dos dois esmaltes, né que você tem que intercalar assim, né que nem tava na foto eu não vou repetir a uma Tchau. E agora, gente, vamos começar a tentar fazer o desenho, que eu peguei esse pincel, não sei o que aconteceu, que ele ficou meio arrebitado ali, mas enfim. Fui fazendo ali, esses desenhos são bem simples, sabe, são só risquinhos assim, então nem precisa de um pincel, você pode fazer com o próprio pincel do esmalte, mas eu achei que facilitou muito ser esse pincel mais fino, né, mas enfim, fui fazendo ali. E ficaram assim as linhas da mão esquerda, gente, eu achei que ficou linda, de verdade, eu achei que, nossa, ficou perfeito, igualzinho na foto, gente, eu amei. Então, pra não estragar, já fui passar ali um óleo secante, né, da Risquer. E aí, eu já vou fazer na mão direita, né, gente, que é bem mais complicado, confesso pra vocês que foi bem, assim, difícil pra fazer, sabe, porque, nossa, muito, nossa, muito complicado. Mas, no final, até que não ficou tão ruim. E ficaram assim, gente, assim, não ficou assim tão ruim, mas também ficou assim muito bom, né, mas fui passando ali o óleo secante também, né, e é isso. Agora, ó, ficaram assim, já vou tirar os borradinhos, né, com o algodão e acetona. E aí, eu vou tirar os borrinhos, né, com o algodão e acetona. Se inscreva no canal. E prontinho, gente. Olha só que coisa mais linda. Ficaram assim, então, as unhas. E agora, pra finalizar, vou passar este extra brilho da Impala. Então, ficaram assim as minhas unhas. Eu amei, comentei o que vocês acharam. Ela não é tão difícil de reproduzir, então, quem quiser tentar em casa, né? Mas, enfim, gente. Foram assim que ficaram as minhas unhas. Me perdoe, senão ficou muito bom. Mas, eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, então foi esse o vídeo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aí o que vocês acharam das minhas unhas. Se vocês acham que eu consegui reproduzir, se ficou bem parecido, né? Não esquece também de me mandar uma unha que você vê aí no Pinterest, sei lá, que vocês querem que eu tente reproduzir. Pode mandar lá no Instagram, tá bom? Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, não esquece de nem gostei. Não esquece de se inscrever aqui embaixo. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Arroba irisanalemcavalho22. Não esquece de me seguir lá no TikTok também. Arroba irisanalemcavalho22. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!